Diz a corriga, nas dicas é tudo como uma tarde, cada de mim me convidou a abraçar contigo. Eu te espero, diz o rio, que me manda ideia, vamos fazer um acordo. Um acordo perdoou a corriga, diz o mesmo, você me deixa no campo, e no ano que vem eu lhe dou sem prontos. Você está gritando, diz o mesmo, você me deixa no campo, e no ano que vem eu lhe dou sem prontos.